Olá, tudo bem? O nosso exercício é o seguinte. Caso os símbolos a seguir representem os números abaixo deles, então a expressão vale. Bem, esse a gente chama talvez de um quociente de inteligência do tipo sistema numérico, em que eu tenho um símbolo e esse símbolo tem uma representação em forma de número. Veja aqui. Este primeiro aqui é como se fosse um quadrado com esse abaulamento aqui nos vértices, certo? E este quadrado, para todos os efeitos, eu vou dizer que ele representa o número zero, que é o número que está aqui abaixo dele, certo? Da mesma forma as demais figuras, né? Esta aqui seria o número 1, esta aqui o número 2 e assim sucessivamente, certo? Então, vamos resolver. Então, a expressão vale. Olha bem. Essa expressão é o quê? É essa estrela. Este símbolo aqui, você tem que saber que é o símbolo de divisão. Dividido por este quadrado, mais esta circunferência. Então, é só a gente substituir os símbolos pelos seus números respectivos. Esta estrela aqui, se você for aqui em cima, ela vale o número 9. Então, eu coloco aqui o número 9 para facilitar a nossa questão. Este quadrado é este aqui, não é este aqui, porque este aqui é o quadrado com esse abaulamento aqui, certo? Não vá se confundir. Então, ele representa o número 3. E esta circunferência seria exatamente... Não é este 8 aqui, não, porque este 8 tem este triângulo aqui, olha. A circunferência seria exatamente este 2, perfeito? Então, aqui é 2. Então, feito isso, você resolve com facilidade. Só que você tem que tomar cuidado. O que é que se resolve primeiro? A divisão ou a soma? A adição é a divisão. Então, se você somar 3 mais 2 logo, que é errado, vai ficar 9 dividido por 5, que 3 mais 2 dá 5. Não é isso. Primeiro, você faz 9 dividido por 3, que dá 3. Depois, você adiciona o número 2, 3 mais 2. Isto aqui dá 5. E a nossa resposta seria o quê? Vamos observar as opções. Observe que nas opções, eu tenho o número 1 na letra A, um triângulo na letra B, na letra C, um 7 e na letra D, esta seta apontando para cima. Observe bem. O número 1 já está aqui. O triângulo é o quê? Eu tenho que ir exatamente aqui em cima. O triângulo vale o 5, olha, que é este daqui, que é o triângulo 5. O C já vale o 7, que foi dito, e o D, esta seta para cima. A seta para cima vale o 6, que é este daqui. Então, eu coloco aqui 6. A nossa resposta aqui foi 5, olha. Olha, 5. Então, é o item B. B de bola. Portanto, por favor, curta a nossa videoaula e no like ou joinha. E também, faça a inscrição em nosso canal da educação, caso não seja inscrito, para que a gente continue nosso trabalho aqui por um longo período. Até mais. Até mais.